A gente vai fazer essa deliciosa receita precisando apenas de 3 ingredientes, 4 claras, vamos bater no volume máximo. Quando tiver esse ponto a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar, vamos colocar aos poucos até dar o ponto. Esse é o ponto, em forma de bico, vamos acrescentar 2 gemas, apenas 2, tá gente, não necessita mais. Passamos na peneira para retirar a perícula e passamos novamente. Uma receitinha super prática, fácil e bem econômica. Esse é o ponto, vamos acrescentar. Não é necessário, eu vou acrescentar o raspa de 1 limão, só se vocês preferirem a essência que vocês gostam, pode colocar, mas não é necessário. Apenas com 3 ingredientes fazemos a nossa receita, mas para dar um sabor diferenciado, vamos acrescentar qualquer tipo de essência, se vocês preferirem. Após isso, vamos acrescentar 1 xícara de amido de milho de 240 ml. É o suficiente, cheia, tá? Misturamos delicadamente de baixo para cima. Vou trocar, o fuente está dando certo, vou trocar com esse ferro da batedeira. Agora sim, gente, é super prático. Olha a nossa massa, gente, fica maravilhosa. O ponto é esse, e agora simplesmente vamos transferir para a forma. Eu passei apenas a margarina e o amido de milho para não grudar o nosso bolo. Colocamos. E vamos levar após no forno, em banho-maria, a temperatura 200 graus, aproximadamente uns 25 a 30 minutos. É o suficiente. O resultado é esse, incrível. O derrete na boca é uma verdadeira delícia. Com a raspa de limão faz diferença, gente. Fica uma delícia, é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Bom apetite a todos.